Segmento, congemudo ou segmento GUI? Depende da situação, é claro. Falando do processo seletivo de empregabilidade, é muito comum a gente ver essa palavra escrita errada no currículo, ou no LinkedIn ou outras plataformas de cadastro de currículo. Quando o profissional quer se referir a um setor de trabalho no qual ele tenha trabalhado, tenha 20 anos de experiência nos segmentos da construção civil, agronegócio e tal. É dessa forma que deve ser utilizado, com o gemudo, quando vai falar de setor, de sessão, é essa palavra a forma correta de se usar. Essa palavra que a gente encontra muito por aí está errada no currículo para esse sentido, para esse fim. Aqui seria, precisamos dar seguimento na nossa reunião, precisamos dar seguimento na nossa conversa. Então, muito cuidado com isso. Se bateu essa dúvida em você, corre para o seu currículo, corre para o seu LinkedIn, ou em outros locais que você tenha feito seu cadastro de currículo, para verificar se você escreveu essa palavra corretamente. Essa é a dica de hoje, vamos que vamos!